E aí Pode começar, se quiser Iê iê Tá alto, pessoal E aí Barulhinho de pé meio tenso Pelo amor de Deus Vindo E aí Pô, o estrado tá dentro E aí 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 Tchau. Poxa O que é, é um pão ou um pouquinho? Não tem grande Não, não tem que ter um pão Tenho a coragem de volta, vai lá Boutinho, oi? Ah, aqui é o Boutinho Ah não Mais um, mais um Vamos lá É, aqui é o Boutinho Fim forte, não tem que dar a cabeça Agora sim Fácil, oi? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Um pouco a tendência que é caja. Oh, caralho! Eu tomei um susto Ele tá correndo o jogo também O bagulho fala pra ele se não correr, né